Eu vou mostrar porque tu não é meu coxa Ele é o rio que eu rima mal e tu não se acha Eu mostro que tu é menino MC é arrogante no sul, conhece o Doutor Destino Isso que eu te digo, aqui que te incomoda Hoje tu vai ver que Doutor Destino é foda Essa é a levada, aqui divulga tudo Vai contar seu rio com conhecimento e conteúdo Esse aqui tá pensando que é o melhor É o Doutor Destino, não precisa bater com o Fantástico Papai é mal só Ela é um bagulho mal e complicado Tá pensando que tu é brabado improvisado Ah, não sei o que lá que cê falou Você só tá aqui porque o Nicolás faltou O bagulho quebrou Nem deixou o Nicolás no dedo Porque você não tá nem pro começo O Zé que tá aqui porque o Nicolás faltou Criou tua carreira porque o rosto que tu invejou É isso que eu te digo Pois, eu preciso de mim, mas hoje eu faço bem em paz Ah, não precisa Nicolás, o quê? Meu irmão, eu nem sabia quem era você Sabe qual o senhor tá batido do animal Participando do Interestadual Ele sabe, eu sabia quem era eu E nessa levada, o Nicolás se fudeu Ele não sabe, mas hoje tá percebido Qual é a decisão de perder pro desconhecido O Nicolás, o Nicolás, o Nicolás, o Nicolás Essa é a história Em Cicago já tava até botando uma vitória Na moral, meu irmão, no Cicago Parou de rodar a vitória A batalha só começou Vai na boca, que desistente Deveria rodar a vitória do que ladrar Ser arrogante Qual o dinator de China que nos planos Onde o povo desse cara é uma volta do canto Você fala pra caramba, pensa que é um trem Não é arrogância, é talento E você é do trem Aí é do mal Na moral, rapaz Você é do tipo que fala, fala, mas nada faz Nada faz, não Outro que é horroroso Quando é minha rima, aqui é da moral Vai perder pro índice que não é talentoso Você é meu talento de batendo, vai ficar Não é talentoso Ele é convencido Ele é invejoso Ele é muito feio Ele é vacilão Sua blusa te descreve Se for sim, por não Muito barulho pra essa batalha Mas o vídeo me vem Pra gente decidir então o primeiro round Mas na vibe mesmo Barulho pra Zabio Barulho pra Zabio Barulho pra Zabio Roda cultural É o primeiro hold até o dedo da sua casa É, vai falar o quê? Manda a sua família ali, grita pra você Não é tanque, é sorrido É MC, não é MC E você é MC, é quem que você tá fazendo a churro É muito complicado, meu mano, não proceder Agora é de quem vai perder E essa é quem é avançado falar isso pra vocês A Ziva que ele manda MC da Bandai 2006 É isso Eu sou a dona do Fri, tô da Ziva que tu mandou Mas já cansei de ouvir Me aposta que o Johnny é vacilão Falo de cabeça, cor-sim e cor-pão E lembra do tanto saber dos vídeos Não fui eu que fui corno e cometi um suicídio Eu sou o Johnny MC Sim, eu cometi suicídio, meu irmão Quando a truva vai parar aqui Pra entrar aqui, eu digo assim na fé Eu converso com o morto, meu povo é Chico Xavier Disse mentira, eu dou palma Porque não tem carcaças horríveis pra minha alma Ele conversa com o demônio Olha ele conversar Morar junto com o pai, a churro tá lá até o sofá Não entendeu, pensa, já entende E sem freestyle, seu fusão Não se vende Não se vende Meu freestyle é cheio de hormônio Engraçado é o Johnny falando de demônio Eu mostro que ele é um veneno Só consegue conversar com o demônio conversando com o espelho E de fora tem rima temporada Eu mando essa rima da batalha passada Esse de fora rima de Amsterdã Eu vou te dar um autógrafo porque tu é meu fã É meu fã Até só eu digo, então é lógico Sempre vai rimando demonstrando um propósito Eu te dou um autógrafo, te dou de propósito Mas o meu autógrafo é citado igual um homem Tu se enrolou Ninguém entendeu o que você falou A batalha já apagou Então continua porque tu já se matou Engraçado Não deve mudar o improvisado Venceram Eu digo, agora não é dado Se ele perdeu, vai desafiar jurado Isso não vai dar certo não Porque eu sei que o rima sempre dá pra avisar Aê, meu mano, o meu rima sempre não se dá Vou ganhar de ti e eu vou deixar de rima Eu vou explicar o proceder Ei, Maicão Maicão, o rima mais do que você Aê, meu mano O proceder é pra vós de eu desafiando Isso é um jeito de eu perder Porque você não vai dar Você pra mim nem ninguém Você fala pra caramba pensando que tem alguém Aê, meu mano Meu mamão não fode A única coisa pra ver se não são talentos É se eu me pôde Ele quer falar Esse conjunto Cala com o otário Eu mudo de assunto Pode ver que hoje Tu virar de fundo Tu é fraco Traz o teu time Eu sou todo só de juros Você falou Que eu vou virar de fundo Na moral, meu mano Esse é o conjunto Só que agora O seu que vai ser mágico Você quer me ganhar? Trágico Ah, oh, trágico Quer ganhar de mim? Pede pros patrinhos mágicos Porra Se naquina Não vai ganhar de mim Se magia e se varia Ah, na moral Negue no óspero Você quer falar de quê? Do segurar o vara do código Tá de negue na foda Você é fraco Bota um bonézinho rosa Ele fala de segurar Aqui na manhã Mas não falta o preconceito Que o público intercompanha Isso que eu digo Aqui sem efeito Respeito todos os gêneros Sem preconceito Aí na mala Só que eu lembro Você é rima do mal Que orelha do cló Que se eu tô cair Respeita Todos os gêneros Nem moral Respeita é amor Mas é bem maciça É rima da alma Eu respeito todo mundo Salve rap sul Aí Johnny Cala a boca Que tu já levou preju Essa é a rima Que eu digo aqui no sul Tá do rito Nela Só aquele rima Melhor que tu Não sei quem Não sei quem lá Que rima é melhor que tu Você levou com o braço Exalou por um futuro O bagulho é tão certo Você vai tomar no sul Na verdade Você vai tomar no sul Barulho pra batalha Autorizada Muito barulho pra batalha Que foi pesada E no final O final O nosso desafio Então E pra gente Decidir Barulho pra Zandrio Barulho pra Johnny É Barulho pra pessoas Obrigado.